Música Mas tem alguma... Qual que era a principal motivação dos gritos? Mais motivar o teu time ou dar uma zaralhada no adversário? Acho que era mais sobre mim mesmo do que sobre os outros. Eu acho que era mais sobre... Tava só libertando... Então, era sobre eu não entender muito bem. Tipo assim, pode soar idiota, mas... Eu fico um pouco de... Eu fico rindo, mas fico um pouco de vergonha de, tipo... Como eu não tinha conhecimento suficiente pra parecer que aquilo... Como eu achava que aquilo seria relevante ficar? Plá, 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 plá. Eu achei que você ia falar... Quando você falou Tariq, eu achei que você ia falar da outra história. Ah! Aquela que eu tomei picô porque eu levantei da cadeira. Sim, teve essa também. Dessa mesma época. É assim, é muito... Cara, mas você tem que imaginar que isso... Era tenso, porque, por exemplo, o Minerva... Quando ele olhava essas coisas, ele ficava... Devoltado! E, professor, não tem jeito, professor. Você não tem... Como assim, professor? Professor, como assim? Você é um jogador competitivo. Você não pode fazer isso. E aí ele chegava... Mano, você não pode. Era assim que ele chegava. Era maravilhoso. Ele chegava assim. Mas, ó, eu concordo com você. Eu acho que era muito mais sobre ele. Porque, professor, você falou sobre se descobrir como pessoa. Eu acho que, de fato, a pessoa que você... Você tinha uma vazão tão grande de emoção reprimida. Você queria colocar pra fora. E não era só no grito. Tem coisas muito melhores que vocês não sabem. Por exemplo, quando... Tem um dia que ele tomou um café. E ele não sabia que tava sem açúcar. Tem isso na gravação, no mod. Não sei se você lembra do café. Ele pega o café... Na Superliga, não foi? Ele toma na golada. E tá sem açúcar. Ele... Fica fazendo cara feia. Em cinco segundos. Sozinho. Era muito aleatório no meio do jogo. E eu olhava isso e sorria. E falava, pô, cara. Não é com outras pessoas. É a emoção dele estrava ganhando. Ele quer sentir... Tudo era intenso. É verdade. Muito intenso. Mas era bom. Por quê? Quando eu tava ganhando... Por exemplo, o Lusca pilhava na hora. Você gritava, ele gritava de volta. E aquilo ali era algo que eu sentia que era muito positivo, sim. É. Pelo menos pra mim, sim. Acho que... Como você falou. Era muito extremo. Então ia de zero a 100 é muito rápido. Então você podia de 100 a zero também. Sim. Só que eu acho que a tendência normalmente era mais estar no 100 do que estar no zero. Eu acho que essa que era a parte boa. Que tinha um pouco mais... Pendia mais pro lado. Mas assim, ainda era instável, né? Então não é uma coisa tão boa. Mas o que era massa é que eu e o Lusca, a gente se pilhava muito. Acho que é por isso que a gente dá bem até hoje. O Lusca é tipo assim... Um irmão que o LOL me deu. Porque a gente é muito parceiro até hoje. Hoje ele tava no Vavá lá, dando bala. Pô, ele posta os cletezinhos no Twitter. Eu fico... Pô, mano. Que cara bom, né, velho? Não, não é uma Lusqueta. Não, ele é incrível. O Lusca, ele é incrível. O Lusca é incrível. Ele parece ser um cara bem da hora mesmo. Como pessoa... Eu trabalhei com ele no Flamengo depois, né? E uma função que ele tinha pro Flamengo era... Ele teve que assumir uma responsabilidade de jogar Django. Não sei se você lembra. É, que ele jogou de Elise, né? Jogou de cartas, Elise, vôlei. Enquanto vinha os coreanos. Ele é um cara muito bom de ser em time. Não, e o pior é que esse jogo aí... Eu lembro que teve um skirmish que rolou perto do midi e não foi nem culpa dele. Acho que foi culpa do Goku naquela play ali. Tipo assim, o jogo dele acabou por conta dos outros e tipo assim, ele tava lá dando fio ainda. Ah, é maravilhoso. E gente, vou falar pra vocês. Já começando caoticamente a entrevista também. É um dos jogadores que eu tive o maior prazer de trabalhar com. E tipo, não só pelo jogador, mas pela pessoa. Porque lógico, todo mundo, o jogador, ele vai ter pontos positivos, pontos negativos. Mas o professor, ele é um jogador que eu tinha zero medo de me dar backstab. Zero medo de não me falar alguma coisa. Teve uma vez só que você saiu um pouquinho do normal, que foi na final da Superliga. Que eu sabia que você tinha alguma coisa te preocupando, só que eu não falei com você. Foi só ali. Ali que eu senti que você não me falou a verdade. É, eu dei uma omitida. Eu dei uma maquiada. Mas o resto do tempo, sensacional. Bom, mas tem todas essas peculiaridades, o pessoal só vê o meme. Mas o professor é um jogador extremamente constante. E ele é um jogador que passou por muita dificuldade no começo de carreira. Eu acho que parte dos gritos tem a ver com isso também. Então, vamos voltar.